E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Caldas, hoje eu estou aqui no condomínio Alphaville Pes. Vou apresentar para vocês essa mansão, que inclusive, quando ela foi construída, ela foi publicada em revistas renomadas de arquitetura, servindo como uma referência para outras construções. Então ela é uma casa bem ampla, ela tem 750 metros quadrados de área construída e 1.200 metros quadrados de terreno. E logo na entrada, nós percebemos que na parte interna do piso inferior, nós temos uma sala bem ampla, com três ambientes bem espaçosos, que são os ambientes de convivência social. Por ser uma casa que foi utilizada como referência para outras construções, a gente percebe no vídeo a riqueza de detalhes de design e os acabamentos finos e exclusivos e de muito bom gosto. Agora, essa área de lazer ficou fantástica, ela ficou bem espaçosa. Para vocês terem uma ideia, na varanda externa, ela consegue acomodar confortavelmente 40 convidados 40 convidados em cima da área. 40 convidados em cima da área de narrow e Manager, para trás de cara da área de nível 8 de 36.5 de 17.5 de 18.5 de 18.5 de 18.5 de 18.5 de 19.5 de 18.5 de 18.5 de 19.5 de 18.5 de 19.5 de 22.5 de 19.5 de 21.5 de 18.5 de 19.5 de 19.5 de 23.7 de 18.5 de 20.9. E aí, na verdade, se você tiver um contexto de descanso com 15.5 de 20.5 de 20.5, que tá rapidamente como 15.5 de 21.5 de 25.5 de 21.5 de 20.5 em 18.5 de 21.5 de 21.5. Tchau. Geralmente as outras casas que eu já apresentei nos vídeos, eles possuem um home cinema, porém com capacidade de 4, 6, 8 pessoas. Então a gente percebe no vídeo que esse cinema é bem diferenciado, ele tem capacidade para 15 pessoas. Então é um dos maiores cinemas que eu já apresentei aqui dos condomínios da região. E logo no pio superior nós temos o home office e as 5 suítes, sendo a suíte principal a master, com varanda, closet e banheira de hidromassagem para duas pessoas. E as outras 4 suítes também possuem varanda e banheira de hidromassagem. Tchau. 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 Tchau.